Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. O vídeo de hoje é sobre o debate desta noite de 28 de agosto de 2022 na Band, na rede Bandeirantes de Televisão, mas que foi patrocinado por um pool de empresas de comunicação como o Universo Online, Folha de São Paulo, TV Cultura, e que reuniu os principais candidatos à presidência da República, ou pelo menos aqueles que têm entre 1% e um pouco mais de 1%, que são os últimos colocados, e os dois principais contendores, que são o presidente atual Jair Bolsonaro e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, bem como o ex-governador de São Paulo, Ciro Gomes, do PDT, que tem cerca de 7% nas pesquisas que foram até agora realizadas. Bom, o debate, ele foi realizado inicialmente com o objetivo de nos trazer ideias, propostas dos candidatos. Poucos foram aqueles que apresentaram ideias ou propostas e ficou, na maior parte do tempo, no aspecto da troca de acusações sobre a maneira, aqui nessa parte mais alta, que foi exatamente entre o presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Eu peço que você se inscreva no nosso canal, ative as notificações do sino e compartilhe esse vídeo com pelo menos 3 amigos no WhatsApp. Vamos ao vídeo. Eu começo falando sobre a participação do presidente Jair Bolsonaro. O presidente, ele fez uma série de pronunciamentos acerca de ações do seu governo na medida em que foi questionado sobre isso. Ele apresentou, por exemplo, embora acusado sobre a questão da mulher, de agressão contra a mulher, etc., ele apresentou ações, mais de 70 ações no seu governo que foram adotadas em favor da mulher. Como, por exemplo, a questão dos programas sociais. A maior parte dos programas sociais contempla mulheres. A titulação de terras no campo, o que desarticulou seriamente a principal base do NST, 80% desses títulos de propriedade são conferidos para mulheres e uma série de outras providências legais. São 70 leis listadas pelo presidente Jair Bolsonaro. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, como não poderia deixar de ser, sempre mais do mesmo. Nós já vimos isso lá no programa Jornal Nacional. Temos visto nas redes sociais, quando ele se pronuncia para os seus, dentro daquela sua bolha, e ele fala exatamente, diretamente para a bolha. Ele não fala para as pessoas de um modo geral. Porque se falasse, não teríamos aquele absurdo que a gente ouve, por exemplo, do Lula dizer que é inocente. Ele acha que todos nós que estamos assistindo, que todos nós brasileiros e eleitores, somos ignorantes. Ele está nos chamando de ignorantes, quando diz, por exemplo, que foi inocentado em todas as instâncias da justiça no Brasil. E isso não é verdade o que aconteceu. Ele, por exemplo, ainda responde a vários processos. A respeito de dois processos, onde havia condenação em segunda instância, que foram os casos do Triplex e o caso do sítio de Atibaia, houve uma descondenação, vamos dizer assim, ou então um ato institucional do Supremo Tribunal Federal, comandado pelo ministro Fachin, que foram indicados, ainda no começo da década passada, pelo próprio PT, no governo da senhora Dilma Rousseff, para o Supremo Tribunal Federal, em que ele disse o seguinte, não era para ter sido condenado na vara de Curitiba, e sim na de São Paulo e de Brasília. E volta tudo para o começo. Como o prazo prescricional, ele já estava esgotado, e também em face da idade avançada do réu, então os processos ficaram prescritos. Isso, de certa forma, termina mostrando para a sociedade brasileira que não é apenas o combate à corrupção que está prejudicado, mas é a impunidade. As pessoas recebem isso como um recado da justiça brasileira. As pessoas ricas, as pessoas poderosas, mesmo um elemento como Lula, que se diz pobre defensor dos trabalhadores, ele não fica preso, ele será sempre impune. Ele não apresentou propostas de como pretende, por exemplo, resolver o que ele chama de caos na economia, o que ele chama de caos na situação do Brasil, que todos os candidatos foram unânimes em admitir, sobretudo o candidato Ciro Gomes, que chegou a ser ministro em um dos seus governos, e que lhe conferiu apoio político na maior parte do tempo, de que todos os problemas enfrentados pela economia brasileira na atualidade foram decorrentes dos governos do PT. Primeiro, a questão do Mensalão. Segundo, a questão do Petrolão. A falência das estatais, a utilização de dinheiro público para a compra de votos no Congresso Nacional, que levou o país a uma falência tremenda. Cerca de 13 milhões de pessoas desempregadas na época dos governos do PT. Cerca de 66 milhões de pessoas inscritas na dívida ativa do SPC e do Serasa, porque aí a gente também contabiliza algumas pessoas que eram pequenos empreendedores e mais de 600 mil empresas que fecharam suas portas, exatamente porque não tem o que é seu para dar para o PT, para o PT meter a mão. Bom, o Ciro Gomes fez ataques e também recebeu críticas. Quando ele citou o pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro sobre a filha mais nova, que teria dado uma fraquejada e nasceu uma mulher, o Bolsonaro respondeu prontamente de que ele também fizera declarações infelizes, como, por exemplo, quando era casado com a Patrícia Pilar e um jornalista da revista Marie Claire perguntou a ele qual seria o papel da Patrícia Pilar no seu governo, mas o papel da minha mulher é dormir comigo. Outra coisa que eu notei também na participação do Ciro foi a sua linguagem inacessível. Ele continua falando como se estivesse discursando para uma plateia acadêmica de universitários ou então de pós-universitários, de doutores, de pós-doutores. Ele não está falando, pode até ser que essas propostas sejam factíveis, mas ele precisa rapidamente melhorar a sua linguagem, melhorar a sua comunicação. Esse trabalho é um desafio dos seus coordenadores de mídia da sua campanha. Sobre a senadora Simone Tebet, o que eu percebi nela é que ela tem um discurso exacerbadamente em favor da mulher, quer dizer, não precisa tanto, porque ali há um conteúdo muito grande de tentativa de vitimização. Por exemplo, quando questionada ou quando criticada, ela sempre recorre ao fato de que é mulher e que por isso estaria sendo agredida. Foi como a gente viu no momento em que o presidente Jair Bolsonaro a questionou por ela ter defendido a não investigação de governadores e prefeitos naquele escandaloso episódio das verbas do Covid. Depois ela respondeu dizendo que a fita ou a gravação tinha sido editada para tirar do contexto as suas declarações e que aquilo estava sendo dito contra ela porque ela é uma mulher. E o presidente depois explicou que não se trata de mulher. As pessoas, independente do gênero, têm que responder pelos seus atos. A senhora Soraya Tronik, que é a candidata do União Brasil, se caracterizou pela defesa do imposto único. Ela defende que todos os demais impostos sejam zerados e se fique com o imposto único, onde se poderá reduzir a sua ideia de que quanto menos impostos, menos sonegação. Quanto menos impostos, mais as pessoas pagam. Nós tivemos também um contato com o candidato Luiz Felipe Dávidla nesse debate e percebemos que o seu discurso está concentrado em dois aspectos. O primeiro é o ataque à utilização do fundão eleitoral de 5,7 bilhões de reais pela classe política. Ele nega que use esse fundo eleitoral e sua campanha é patrocinada por empreendedores. A outra questão é exatamente a defesa do empreendedorismo que foi feita pelo Luiz Felipe Dávidla. Bom, aspectos marcantes do debate. O confronto entre Lula e Bolsonaro, quando por várias vezes o Lula fez provocações ao atual presidente, o presidente respondeu sempre de que ele não tinha moral para criticá-lo por se tratar de um ex-presidiário, por se tratar de um elemento condenado e cuja corrupção levou o país a uma situação terrível de desemprego e recessão, no caso a corrupção dos governos do PT. E o Lula era o grande comandante, era o grande timoneiro, como diriam os soviéticos à época de Stalin, do governo da Dilma Rousseff. Nos bastidores houve uma confusão muito grande, foram dois momentos, dois focos de confusão. O primeiro, uma discussão entre o deputado federal Felipe Janones, do Avante, ele ataca o Ricardo Salles, que foi ministro do meio ambiente do governo Bolsonaro, e que hoje é candidato a deputado federal pelo Estado de São Paulo, e os dois têm discussões aí. O que é que o Felipe, aliás, o que é que o Janones queria? O Janones queria ser agredido. Ele pegou o celular, disse várias provocações verbais contra o Ricardo Salles e ficava com o celular filmando. O seu objetivo com aquilo era receber um soco e depois dizer que foi agredido por ex-ministro do governo Bolsonaro, que eu acho que ele deve fazer, porque eu já percebi que o Janones, ele não tem absolutamente consciência alguma. ele se comporta como se fosse uma criança, um adolescente daqueles bem antipáticos, tá? Sem qualquer objetividade, sem qualquer rumo, parece que ele perdeu o senso. E principalmente agora, que surgiram essas denúncias de rachadinha contra o seu gabinete. Um ex-assessor chamado Fabrício Ferreira fez denúncias, foi ameaçado, é o que ele disse, e está pedindo até, por amor de Deus, para ser convocado pela justiça para apresentar provas cabais de ilegalidades praticadas no gabinete do senhor Janones. Outro foco desse embate, dessa confusão, foi com o vereador Nicolas Ferreiro, vereador Nicolas, lá de Belo Horizonte, Minas Gerais, quando o vereador pegou o celular e ficou filmando a entrevista e a bola que todos aqueles jornalistas de esquerda ficam levantando para o André Janones, a fim de colocá-lo nos noticiários, porque parece que tudo é combinado, né, com aquele pessoal da imprensa esquerdista. Combina para o cara ir lá xingar e depois pegar uma porrada e dizer que foi agredido. E aí o Nicolas Ferreira disse, olha, você chamou de Danones, né, não tem coragem nenhuma de enfrentamento algum e faz isso para se vitimizar e continua se vitimizando, choradeira total. E aí o Danones, ou Janones, se levanta e vem ao encontro dele, o que ele não fez com relação ao Ricardo Salles, né, talvez pelo tamanho, ele foi para cima do Nicolas, mas não foi para cima do Ricardo Salles. E foi contido, claro que não chegaram às vias de fato e nem seria possível, porque com tanta gente ali, até a segurança mesmo, agiu prontamente para evitar que se chegasse às vias de fato. Mas oportunamente, nós vamos falar sobre, detalhar esse caso aí do Janones, a partir da denúncia desse assessor, que inclusive já concedeu entrevista aos principais meios de comunicação, e somente um ou dois, é o Fabrício Ferreira, um ou dois veículos publicaram as suas considerações. Se você gostou desse vídeo, deixe seu gostei, se inscreve no canal, ative as notificações, vamos ficar atentos, tá? Assistir o debate, assistir os programas eleitorais, é sempre uma forma da gente entender o que está de fato acontecendo na política do nosso país. E evitarmos de sermos enrolados por elementos que vivem num mundo todo particular e tentam criar uma realidade toda alternativa para nos dizer de coisas que de fato não acontecem. Tony Rodrigues, Além da Notícia.